Oi gente, hoje nós viemos aqui entregar um sonho, um Corge para a Amanda. E a Amanda, ela assistiu todos os nossos vídeos de Corge e... Passou de chat, do West TRE, do West. E assim, é o sonho dela ter um cachorro. Daí passou na faculdade federal, mãe coração mole, comprou um cachorro pra ela. E como você chegou até a gente? Foi pelo canal do YouTube, né, do Richard. E aí, nossa, eu assisti aquilo praticamente todos os dias. Tinha um vídeo e esperei aqui pra ver. E aí, me apaixonei, né, pelo Corge e pelo você. Daí a gente trouxe um cutizinho que ela comprou e vem tudo que o filhote usa na nossa casa e agora pra casa dela. Então a gente tem de com menos cuidados, esses os mesmos cuidados que ela vai ter pro filhote. Já expliquei tudo pra ela como que ela vai cuidar do nosso bebê, que agora é o nosso planeta. Do nosso bebê e tudo que nós vamos precisar daqui pra diante. E assim, sempre vai estar falando comigo pra tirar qualquer dúvida. A nossa veterinária já vai comparecer aqui pra poder dar uma olhada no filhote. E daí vamos fazer o procedimento pedigree, do microchip e do geolocalizador. E daí vocês vão acompanhando a gente por aí, tá bom? E daí vocês vão acompanhando a gente por aí, tá bom?